Ei, ei, já sabem quem é, né? 1.0, Young Ways Se não for pra fazer, mas nenhum gajo não sai Minha vida tem boa de rita, mas confundem com o bairro Chego na A e ela diz, nigga, não vai Só estou a tentar fazer mais money que o meu pai Se não for pra fazer, mas nenhum gajo não sai Minha vida tem boa de rita, mas confundem com o bairro Chego na A e ela diz, nigga, não vai Só estou a tentar fazer mais money que o meu pai Get it, get it, get it Young, young, young Niggas já conhecem quem Son, son, son Bode filhos nessa game Go, go, fã, fã, fã Admito mesmo, ué Money, money, money Pensar o velho nessa game A chora e não larga o Young, se a miúda tô aqui Young, young Caça torta de quem fala todas as línguas Meu mano, tô aqui Nem cheguei, já entraste em pânico, nigga Tu a vi Go, go Tu és podre, fraco e bolo Teu som nem ouvi As niggas já sabem como é que funciona Chegou nigga real Os rappers já sabem, tu boleto no beat Já sou de abril Dei outro sabor no movimento hip-hop Sou o novo Cario A porta do rap tava trancada E a L é Fabrio Se não for pra fazer money um gajo não sai Minha vida tem boa de ritmos confundem com barri Chego na vez e ela diz Nigga não vai Só estou a tentar fazer mais money que o meu pai Se não for pra fazer money um gajo não sai Minha vida tem boa de ritmos confundem com barri Chego na vez e ela diz Nigga não vai Só estou a tentar fazer mais money que o meu pai Girl Eu sei que tu curtes no Young Eu sei que tu queres uma chance Mas o objetivo é superar o cote e pagar cotas aos lados Yeah Baby eu tô longe de Gucci's e Nights Não me encontras em Paris e Nights Respeitando as fases da life Esquerdo fora do meu Instagram Skype Mas se tu vires aqui eu te levo pro sky This is the one of the game of Dark Souls Cê me tens uma terra e a única cai Yeah Yeah Dark Souls This is the one of the game of Dark Souls Yeah Ah Yeah Oh Yeah In